olá pessoal eu fica a dica de hoje vamos falar de um acessório essencial aonde na sua persiana você sabe o que você precisa quando você compra uma persiana rolô por exemplo a persiana da sua sacada você sabe como que ela pode ser fixada as opções de acessórios disponíveis no mercado o que fica melhor pra você ou não você compra no embalo te mandou o orçamento você compra e acabou e se deu errado azar seu então vou te dar três dicas hoje de três acessórios são três opções de se colocar numa rolô pra você não ter dor de cabeça vamos começar o principal produto hoje que nós vendemos e nós instalamos na casa do cliente é a persiana rolô desde aquela da sacada até os dormitórios e às vezes também na sala banheiros cozinha área de serviço e tudo mais ela é multiuso e a gente usa em quase todos os ambientes porém existe um detalhe muito importante que a gente precisa entender aonde esse produto vai ser instalado se vai ser no teto se vai ser na parede se vai ser em cima de um revestimento se ela vai vir num cortineiro se o teto é laje se é gesso tudo isso interfere para a gente poder definir o que o suporte de fixação de uma persiana gente isso é essencial sem a gente ter o suporte certo para colocar a persiana rolou vai dar problema na sua instalação ela vai cair o gesso vai estourar vai acontecer tudo de errado na sua vida então são detalhes que a gente precisa ficar atento vamos lá começando o mais vendido no mercado o que nós fazemos em quase noventa e cinco por cento dos nossos clientes persiana rolou com barra isso aqui gente é uma barra niveladora que a gente chama o que é essa base tá vendo que ela ocupa a persiana de ponta a ponta e aí aqui em cima eu tenho vários suportes que eles andam como se fosse um carrinho isso aqui onde eu vou fazer a fixação da sua peça no teto ou na parede então você percebe que ele anda então eu tenho mobilidade eu tenho flexibilidade para saber aonde eu vou furar então um exemplo eu vou fixar na parede e tem revestimento porcelanato um porcelanato super delicado que quando a gente fura talvez corre o risco dele trincar aí a gente tem que fazer o que vamos furar vamos fazer a perfuração perto do rejunte algum local onde não vai danificar esse porcelanato só que se eu não tenho flexibilidade de furo essa peça não serve para esse ambiente então é nesse caso obrigatório uso de barra niveladora porque porque eu vou poder decidir aonde eu vou fazer o furo aonde eu vou fixar essa peça essa peça também ela é importantíssima em toda instalação que tem gesso o gesso para quem não sabe ele é uma estrutura que é colocado no teto porém nem sempre ele está com reforço ou o reforço está em pontos estratégicos e aí gente se eu coloco uma persiana mais pesadinha somente no meio do gesso onde ele tá sem reforço nenhum que que vai fazer quando você puxar essa cordinha com um pouquinho de mais força ou quando aquela criança mais espetadinha chega vou levantar a persiana porque eu tenho muita força e puxa a cordinha com tudo você acha mesmo que o gesso vai aguentar te falo que não ele vai soltar vai cair essa peça vai cair e aí nessas situações a gente precisa que colocar a barra niveladora porque porque a gente vai localizar aonde está o que os perfis do gesso e a gente vai parafusar essa peça diretamente o que no perfil no que está ajudando o teu gesso a ficar lá no seu teto então assim ele vai dar estabilidade ele vai ele vai dar resistência porque se eu furar somente na plaquinha aquela plaquinha ela é gesso ela é pó tem água ela vai abrindo o furo vai abrindo com o tempo essa peça vai soltar então eu preciso ter que eu preciso ter a base onde eu vou colocar a peça precisa ter resistência então eu preciso achar sempre algo duro firme para a gente poder fazer a perfuração então essa barra ela é essencial a gente vende em praticamente 95% dos clientes mas ele pergunta se fosse mas eu vou colocar a barra em tudo não não precisa de tudo mesmo que a barra é um acessório adicional então ele acaba aumentando um pouquinho o seu orçamento mas é um produto que dá uma facilidade imensa aí eu tenho por exemplo a peça sem a barra então a gente vai ter a fixação lateral gente vamos olhar aqui ó ela não vem com uma barra só o rolinho na lateral e aí ela vem como o suporte esse suporte você percebe que ele já tem um espaço da furação e ele já é determinado pelo tamanho da peça então vamos lá eu posso furar onde eu quero não é específico demais os furos já estão determinados pelo tamanho da sua persiana então se você tem uma persiana de um metro a sua perforação vai ser o que num centímetro e no metro você tem a persiana de um metro e meio sua perfuração vai ser no um centímetro e no metro e meio você não tem margem para desviar o furo então gente atenção quando a gente produz quando você manda comprar a cena quando você coloca na sua casa entender o que precisa então a gente tem essa aqui que é só com furação lateral então a gente usa lá o que por exemplo o meio da sua parede ele tá onduladinho preciso encaixar perfeitamente o furo do tamanho da persiana eu preciso reutilizar os furos existentes que já estão pré-definidos no tamanho da peça então isso faz o que o uso da barra niveladora se torna desnecessário porque eu tenho exatamente o ponto fixo que eu vou furar e a peça já é definida para aquele local então aquilo não muda então eu não tenho necessidade nenhuma de colocar uma barra niveladora concorda então vamos lá e aí eu tenho uma outra opção da persiana que tu me pergunta assim bandou então a persiana ela pode ser sustentada e fixada pelo bandou pelos suportes laterais e pela barra niveladora o bandou ele já é uma peça um pouquinho mais onerosa ele encaixa perfeitamente dentro da rolô a rolô está aqui dentro gente esse aqui é um bandou um pouquinho diferente tá porque ele tem esses acabamento aqui porque ele tem a peça com com guia lateral da personal corre dentro de guias mas de modo geral o bandou é isso daqui então a persiana rolou ela fica aqui dentro e aí ela vai descer a gente pega a cordinha puxa a cordinha sobe ela desce ela e o tecido sai de dentro do bandou o bandou serve pra que gente também ele facilita a fixação porque eu não tenho furos já pré-determinados eu consigo movimentar e saber aonde eu vou fazer essa furação tem que também os suportes eles auxiliam a gente consegue andar o carrinho de uma ponta a outra e o principal detalhe dele charme design por quê porque ele esconde rolo aí eu não gosto de ver aquele rolo da persiana rolou não gosto preciso de um acabamento e eu não tenho cortineiro sua salvação o que bandou colocar esse bandouzinho fixa ele na parede ou no teto e sua persiana vai descer daqui de dentro linda maravilhosa e você ainda tem a opção de escolher as cores porque as cores desses acabamentos gente elas variam então a gente pode ficar no branquinho no marfim no cinza no preto no marrom então a gente tem algumas cores que a gente consegue trabalhar pra combinar com a cor do tecido da sua persiana então muda o que colar dá pra colorir o bandou dá pra colorir a cordinha e há uma peça que vem em todas as persianas e que ninguém entende a importância dela eu vou falar rapidinho ó barra estabilizadora gente isso aqui você sabe porque toda persiana rolo tem isso isso serve pra dar peso na persiana e da estabilidade pra ela poder subir e descer é a peça mais fundamental de uma persiana então assim ela não é bobeira ela faz é muita diferença então espero que vocês tenham entendido fica a dica de hoje como instalar a sua rolo com suportes e saber qual é o ideal pra você fica a dica de hoje e aí 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 e aí